Porque várias pessoas votaram para o Haddad. Quem é que votou para o Haddad? Olha aqui. Perfeitamente, essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda, cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na... A meninada que fica no computador. Faz o Hélio Boassal. Você que fica no computador, você que durante a campanha, as eleições passadas do Bolsonaro e Haddad, você votou no Haddad. E essas eleições agora, você votou no Lula. E agora o que você tem de recompensa é o ministro da Fazenda, a Economia, dizendo que vocês são os carinhas que ficam na frente do computador. Vocês não sabem de nada. Quem sabe é ele. Ele sabe. Vocês não sabem de nada. Vocês que votaram nele não sabem de nada. De fato, se você votou no Lula e votou no Haddad, eu tenho que concordar pela primeira vez o Haddad fala algo que realmente tem alguma lógica. E tem mais isso aqui também. Olha isso aqui. Uma da aula do PT ali, que é ligada ao Haddad, eles falam, não dá para entender. O Mercadante, ele tem essa... Eu estou rindo, porque eu estou olhando para o Otávio Guedes, que a gente falou tanto disso aqui durante a campanha, e falavam para a gente, imagina, não tem nada disso. O Mercadante vai ficar lá no Rio, no BNDES. E a gente falava, olha, o Mercadante, ele tem influência, ele foi coordenador ali da transição, ele é um quadro, respeitado, enfim. Mas ele traz a memória de um governo do PT que foi fracassado na economia, que é o governo Dilma. E esses próprios petistas me dizem, ele tem uma visão Dilma da economia. E isso, claro, assusta e preocupa, na verdade, empresário, mercado, turma de centro, que fez esse movimento na eleição para dar o apoio ao presidente Lula. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque isso está esquentando. Não basta só o campus, entendeu? O Haddad, para todo lugar que ele olha, ele tem que diminuir a temperatura. Tem o fogo amigo e tem o fogo externo também. Nesse caso, é fogo amigo. Até ouvindo essa turma da... Então, você vê a visão Dilma da economia, a destruição. Então, agora, você vê a grande mídia dizendo que deu um tiro no pé.